Olá, bem-vindos ao décimo vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra do dia é em homenagem a uma das novelas da tarde do SBT, chamada Mar de Amor. Portanto, a letra se chama Mar de Amor. Nessa história de amor, bem no meio do oceano, conheci uma sereia que me fez sair da areia. Enfrentando todo o mar, mergulhando pra te encontrar. Desvendando teus mistérios, quase sinto-me afogar. Quando de repente você vem pra me resgatar, e eu acabo me perdendo em teu olhar. Logo vou percebendo como é fácil te amar. Hoje quero navegar nas águas do teu mar. Sonho tanto em te beijar e poder me entregar. Nesse nosso mar de amor. Oh, 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 refrão. Minha estrela do mar, eu nasci pra te amar. Minha estrela do mar, quero te dar uma flor. Minha estrela do mar, deixa a onda me levar. Minha estrela de amor, quero sentir o teu calor. Oh, 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 mar de amor. Fim do refrão. Quero que seja o meu raio de sol pra te sentir em minha pele. E a onda tema em me levar pra bem longe de você. Eu nado contra vento e maré pra poder te alcançar. Por você enfrento todos os perigos desse mar. Não consigo me imaginar distante do teu olhar. Nessa noite de luar, na nossa praia, quero te encontrar. Seguirei o caminho guiado pelas estrelas pra chegar ao teu coração. Minha doce sereia, minha mais bela ilusão. Quando amanhece, vejo o céu azul, o sol e o mar. E corro em direção à água pra poder te encontrar. Repete o refrão. Minha estrela do mar, eu nasci pra te amar. Minha estrela de amor, quero te dar uma flor. Minha estrela do mar, deixa a onda me levar. Minha estrela de amor, quero sentir o teu calor. O, 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 mar de amor. Fim do refrão. E repete essa parte cinco vezes. O, 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 mar de amor. Depois repete parte do refrão quatro vezes. Minha estrela do mar, eu nasci pra te amar. Minha estrela de amor, quero te dar uma flor. Minha estrela do mar deixa a onda me levar Minha estrela de amor quero sentir o teu calor E repete duas vezes Mar de amor Essa letra foi feita nos dias 16 e 17 de maio de 2016 E esse foi mais um vídeo para o canal Poeta Fantasma Se gostarem deixem seu joinha e se inscrevam no canal A cada semana tem vídeo novo Até a próxima pessoal